Eu vou dar uma parte prática para você dormir melhor hoje e também para você melhorar significativamente as dores da fibromialgia. Você vai fazer massagem 5 minutos no seu pé direito e 5 minutos no seu pé esquerdo. Primeiro ponto, pegue no seu pé direito e aperte aqui. Aperta, solta, aperta, solta. Ai, professor, mas aqui dói muito. Não é para apertar demais, é para apertar só um pouquinho. Agora, deslize o seu dedo até aqui, em direção ao terceiro dedo. Agora, pontinha dos dedos. Eu quero que você pegue a pontinha dos dedos e massageie assim. Aperta, solta, aperta, solta. Vem para o outro dedo, terceiro dedo. Vem para o dedinho, aqui embaixo do dedinho. Vem para o outro dedo. Agora, esses dois dedos aqui. Dedão aqui, pega o dedão assim. Aperta aqui. Agora, nós vamos trabalhar essa região aqui. Faz assim. A minha mão dói, professor. Então, eu pego uma caneta, faz assim. Essa aqui é a região para ajudar nas dores da fibromialgia. Mantenha. Deu 5 minutos. Vamos trabalhar agora o pé esquerdo. Vamos aqui para a ponta dos dedos. Aperta, solta, aperta, solta. Se você entender que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, você compartilha. E eu gostaria muito de saber o resultado que deu esta massagem para você. Comenta como que foi a sua noite de sono. Se você teve uma noite melhor. Escreve, 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 escreve. O quanto você melhorou. Como você se sentiu. Tá bom? Euệt de novo. Se você tearettir. Eu vou ile disease. Pois foi. Eu vou te? Eu vou te mostrar. Ou vocêui. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar.